Se você é DJ e tem vontade de produzir suas próprias músicas, para tocar na pista, no rádio ou até lançar por uma gravadora, esse vídeo é pra você. Estamos aqui para te ajudar a colocar em prática suas ideias musicais e transformá-las em realidade. É só entrar em contato com o Estúdio BMR e marcar suas sessões com um de nossos engenheiros. As sessões são particulares, você tem a opção de vir até aqui em nosso estúdio, fazer presencialmente, ou se você mora longe de São Paulo, é possível marcar sessões online, recebendo o mesmo atendimento ao vivo pela internet, de onde você estiver. E se você é DJ e não tem nenhuma experiência com produção musical em estúdio, não possui nenhum equipamento para produção e criação musical, não se preocupe. Este serviço foi criado especialmente para você também. Você entra com suas ideias e nós entramos com todo o nosso conhecimento de técnicas de produção necessárias para você sair daqui com a sua música pronta. O sonho de produzir seus próprios sons nunca esteve tão perto. Entre em contato com o nosso estúdio e faça o seu som acontecer.